Ah, porra! Caralho, filho, eu tomei o maior sustão, filho. Parece que vai ter... Caralho! X-rays, observações diárias, 258. Salve, pessoal. Beleza? Acredite você ou não, mas tem gente que pergunta como é que faz para mandar um vídeo aqui para o X-rays. Só abri a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito, envie seu vídeo. Um bom vídeo para você e um abraço. Teremos reações do Somo Chileiro. Tem vídeo para reagir. E agora, meu Deus? Vai ser parado, parceiro. Tu tá de moto. Tu acha que não vai ser parado? Claro que tu vai ser parado. E aí, ele passou batido. Velho! Você é louco! Não é da morte ali, mano? Estou abismado, mano. Estou abismado. Estou em choque. Estou abismado. A tia! Olha isso, cara. A morte devia buscar essa mulher, hein? Pô, atravessando, tipo, poucas ideias. Poucas ideias, velho! Do lado da faixa. Final dias, família. Que ali, vou voltar para torrar esse motor. Zola Leste. Ó, duas motos. Fica atento. Fica atento, atividade. Ó, dominar. Me assalta. Me assalta, pô. Tá na contramão, cara. Caralho! Caralho, filho! O maluco botou 160 muito rápido. Vai! Pega! Caralho! 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 Caralho, proteja! Que isso? Deve estar com o coração como? A mil! Mas fala o Deus mesmo. Vambora! Moleque! Tipo assim, ele botou... Vou até voltar, mas não vou ver tudo de novo. Moleque, ele botou 160 tipo em 5 segundos, moleque. Olha isso, cara. Só para a gente ver legal. Aqui, ó. É assalto. Olha isso, moleque! Olha, moleque! 170 já! 140 já! 140! Caralho! Pega nunca! Ó! Ó! 170, filho. Foi embora. Eu acho que eu não teria coragem de fazer isso, não. Vocês teriam coragem de fazer isso? Caralho! Caralho, maluco! O que é isso? Mentira! Deve estar quente. Caralho! Está quente! Mano do céu! Moleque! O que é isso? O mato do cara desmontou! Está que está pelando, pesado! Nossa! Está muito quente! Meu canário! Meu canário! Deixando um cantinho aqui. O cara está voltando. Caralho, mano! Eu não acredito nisso. Caiu o escape do cara, velho! Tentei buzinar. Cara, tem um enquadro lá para assistir, mano. Acabei não... Quebrou, será? Caiu o parafuso? Caiu o parafuso? Está quente! Eu tentei pegar para levar para você, mas não deu. Tem uma pasta aqui. Talvez ajude a pegar ele. Aí, já deu boa. É melhor você ir bem no sapatinho, devagarinho. Nossa, que bosta, hein, mano? Está maneiro o enquadros, ô Melzinho? Ué, Melzinho? É o parceiro dela? Amigo dela? Fechadinha, fechadinha. Pegar um bujão desse para mim. Pô, jamais condona... Ei! Menino, doideira, vô, velho. Queibou a moto do Patriota, arrombou uma coisa. Ih! É, e agora? Já está trânsito. Pô, os caras no meio desse caminhão também estão pedindo, né, mano? Arrombou a outra moto. Vixe, que doideira. Nossa. Hum, é amostradinho. É amostradinho. E agora? Bora, Melzinho. Eu quero passar. Jamais que eu ficaria assim, velho. Ih, caralho. Ih, olha lá. Travou, velho. Ah, caralho. Nossa. Cara, eu tenho medo gigante. Eu tenho medo absurdo quando eu estou de Uber ou alguma coisa assim, mano. Quando o carro fica atrás desses carros em uns segundos. Eu estou carregando qualquer coisa assim, mano. Eu já vi muito filme da premonição, tá ligado? Para ficar tranquilo. Eu não consigo, mano. Renegade ali? Onde? Eu não, cadê? Não era não, eu não é o Renegade, não. Estou de olho, estou de olho. Ih, rapaz. Porra, pior que isso aí é peste aqui de casa. Eu já fui nesse açaí aí. Caralho, o que é isso? Não sei o que é que está pior. Silêncio aí, Edu. Ó. Esse aí filma tudo, filho. E aí, Bada, como é que está, mano? Boa noite. O risco de soltar uma peça é por foda. Agora, de onde tiraram essa sucata aí? Ei, Magno, boa noite, mano. Mas a polícia já estava lá andando atrás dele, lá no fundo. Nossa! Ué, rapazão, o que é que tu esperava, mano? Mas não conta, conta? Não conta, né? Pode contar, né? Eu não vou ser babaca a esse ponto. Paga. Toasty! Paguei. Pode pagar, Jota. Paguei, paguei, paguei. É, mas eu não especifiquei, né, que ele precisa estar envolvido. Aí, Edu, se liga no que aconteceu aqui. Cara ou a mulher, não sei, achou que é a rua infinita. Aí. Caralho, mano. Veio parar a cara da BR, mano. Ica! Acidente. Caralho! Você viu? Quase que bateu. Bateu, bateu, rodou na pista. Caralho, mano. O pneu estourou, filho. Imagine que terror. Humilde. Humilde, motoca. Caralho. Caraca, rapaziada. Aí, o pneu do carro acabou de estourar na minha frente aqui, mano. Do caminhão, mano. O maluco sofreu um acidente. O caminhão acabou de rodar, mano. Caralho, ainda bem. Que sorte que esse maluco deu, mano. Caralho, olha lá, moleque. Vamos perguntar se os caras estão bem, mano. Que terror, moleque. Tá tudo bem aí, senhor? Tá tudo cagado, mas tá bem. Tudo bem mesmo? Caraca, mano. Mano, estourou um, dois. Estourou o pneu, mano. Acho que estourou o pneu de lá. Ele foi pra cima da calçada ali, ó. Caraca, mano. Mas ele escapou de um acidente feio. Ele escapou de um acidente feiaço. É a cara da cidade... O cara da moto desmantelado. O maluco tá apressadão, velho. E aí, meu filho, e aí? Bateu na moto. Não, o cara bateu aqui. Aí! Essa bag na moto deve ser ruim de pilotar com essa bag, né? Não, tu tem que ser um piloto experiente, né? Porque ela deve puxar bastante, né, mano? Deve ser fácil, não, mano. Deve ser uma parada pesadinha, mano. Dependendo de como ela fica. Peraí, você que soltou o para-choga aqui. Bom, eu sei que é de isopor. Mas quando ela tá cheia, né, no caso, a bag, né? Que isso? Que isso vai pro inferno. É certo. Ixi, família. Acho que aconteceu alguma coisa ali, hein, ó. Estourou. Parece que estourou o radiador do cara. Ou ele bateu, né? Ah, ele bateu na viatura, família. O quê? Olha aí, família. Caralho! Esse tá fugindo. O cara saiu e bateu na viatura, ó. Não. Que azar. Caramba, que azar desse cara, hein, mano? Ele fica falando o quê? Tá aí, tu... Que... Que isso, meu brother? Paizão! Como é que você faz o negócio de... Que isso? Ele fica falando o quê? Tá aí, tu... Que... Que isso? Que isso, meu brother? Como é que você faz o negócio desse? Cara, olha aqui. Esse cara tá maluco. Como é que você faz o negócio desse? Olha, esse aqui, mano. Esse aqui, mano. Mas como é que é esse, meu patrão? Tava gravando. Que vagabundagem. Que vacilo, mano. Quebrou. Quebrou. Eu acho que bateu também. Acho que bateu. Olha o brasileiro na Austrália. Que... Que... Babri Babri A toa, a toa, a toa, a toa, a toa, hoje tem The Last Dance, mano. Olha o Gudinho aí, olha o Gudinho aí, ó, o nosso merdeiro. Eu? Ela tá na contramão, fi. Ela tava na contramão, fi. Poxa, olha o tamanho da vaga. Olha o tamanho da vaga. Cara, é impressionante como a merda procura o Gudinho, velho. Vai tomar no c... vai tomar no c... Um é louco do c... e o outro é mais louco que ela ainda. Caralho, filho, eu tomei o maior sustão, filho. Parece que vai ter... Caralho! Que isso, mano, aqui? Caralho, filho, que doideira, filho. Caralho! Tentaram me levar, porra! Caralho! 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 Filha da porra! Vai roubar sua morro! Caralho! Polícia, polícia! Tentaram... Tentaram me roubar! Os caras tentaram me roubar! Caralho, moleque! Black Terror na Terra E foi embora, tá ali aí, falhado Meteu 140 e foi embora Pô, mas também, né Os caras tão querendo roubar vagabundo de moto Os caras tão querendo roubar motos na rua Motos boas, mas querendo roubar com motos ruins Não que eu esteja falando no tutorial Mas, pô, como é que pega? Não vai pegar nunca, pô E vai parar aí Aí parou, pediu, né, paizão Bota lá no cantila Deve estar com a perna tremendo, filho Caralho, que terror, moleque Que terror, que terror, mano Os caras acabou de tentar me roubar, mano Caralho Paria me roubar, mano Ele entrou na minha cara, mano Caralho, deixa eu esconder essa porra aqui Que situação merda, mano Meu, a... Nossa senhora Eles estavam com o motão também? Nem sei reconhecer uma moto foda Tem que levantar o carro, cara Ué, cara Ué, cara Nossa, aqui é foda uma moto legal Deu uma roda legal Já levaram meu carro com a arma na cara? Porra, sinistro, mano Jamais eu ficaria do lado de um caminhão assim Jamais, jamais Jamais Nossa, jamais Olha isso, cara Cara, ele é possível Negócio desse, cara Sem não acreditar Cara, por que? Por que? Ai, mano Por que? Vamos lá Vamos lá.